Bem, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no Conarratura da Vida. O dia de hoje é um FV, é uma filosofia viva, filosofia marginal, mas ele não tem tema, tá? Eu vou... na verdade isso aqui é apenas um... na verdade não é pra vídeo do canal isso aqui. Na verdade eu vou responder o Pedro, que ele mandou no Discord faz um mês já, mais de um mês acho, ou mais ou menos um pouco, um pouco mais de um mês. E se desculpa, Pedro, eu tô fazendo isso aqui como vídeo e lançando no canal junto, não porque é de conteúdo de FV, de filosofia viva, mas porque minha vida tá muito de ponta cabeça, tá todo bagunçado, ou não consegui parar o mês inteiro e não consegui arrumar um tempo pra pensar sobre o assunto. E eu funciono melhor forçando a fazer um tipo de rotina, tipo fazer clube da leitura e alguma coisa do gênero. Então eu vou fazer isso como vídeo do canal, mas por tabela não tem nada a ver com o canal, sei lá. Vou deixar postado no canal como se fosse um vídeo. Tô falando com o interlocutor mesmo, tá? Não tô falando com quem estiver ouvindo isso aqui, tô falando com o Pedro. Aí eu vou fazer como vídeo do canal, mas ele debateu um pouco sobre o que você me comentou, cara, no Discord, velho. Desculpa mesmo, travei assim, li lá, mas aí eu acabei não comentando. Depois você mandou uma outra dúvida também que eu não consegui comentar direito. Eu tô bagunçado, tá? E já vou falando, comentando o que eu vou falar hoje, né, que é o texto do Budismo lá que você me mandou, né, pra explicar as escolas, vou ler junto o texto, vou ler agora mesmo, e vou acompanhando e explicando o que eu entender, tá? Vai ser uma análise textual e, logicamente, algum conhecimento básico que eu tenho, mas eu sinto parco, assim, bem parco, bem medíocre. Lembrando que eu não domino, não sou da área no sentido de historiador. Eu sou um cara formado em filosofia que sabe ler texto, mas lê do meu jeito. Não vai ter critério, não vai ter rigor. Vamos lá debater a ideia que tá escrito ali no papel ou na tela e comentando, tá? Vou fazer aqui, se precisar fazer mais de vídeo, eu faço. Esse aqui é o primeiro vídeo. Desculpa mesmo, é ridículo mandar um vídeo pra você ver e ouvir, mas pensa como se fosse uma conversa, como se a gente tivesse saído pra um bar, beber, só que fosse um monólogo e eu estivesse debatendo uma coisa que você me perguntou no outro dia, tá? Pensa uma coisa do gênero. Aí você ouve isso aí, né? Os outros não precisam ouvir, se quiserem cair fora, já pode sair fora, se não tiver interesse no assunto. Mas pro Pedro, em específico, a gente tá conversando mano a mano agora, né? Como se tivesse presencial, mas não tá, né? Até pra organizar uma live, fazer uma live entre a gente, não adianta falar disso, mas também pra organizar a live dá uma treta, porque tem que... Ah, enfim. Vai assim. É, qualquer coisa que você quiser organizar uma live, a gente organiza um dia pra trocar ideia. Eu não devia ter proposto isso. Eu não proposto porque eu sou meio antisocial, tá? Antisocial é o ponto de não querer ficar fazendo uma live. Pra não fazer vídeo é mais fácil. Mas de todo modo, o ponto é, vou gravar a tela aqui e aí eu compartilho o texto com a gente aqui. É esse texto aqui do estudibudisme.com E tá falando das escolas budistas específicas e sobre essas duas escolas. Savatanktrika e Oprassanghika. As duas verdades, né? As duas verdades é as verdades que ambas compartilham, mas cada uma dá um ângulo de leitura, um ângulo de interpretação. Pode ir. Um ângulo de leitura e um ângulo de interpretação que é muito particular. E é que nem, tipo, pensa no evangelho. Calvinismo, luteranismo e o outro que eu esqueci o nome lá. É católico. É cristão. Mas cada escola da propagação da fé, por assim dizer, no caso da religião católica, tipo a ortodoxa, na ortodoxa, de Roma, de Constantinopla, que é, no caso, a ortodoxa. Aí você pega, por exemplo, o cristianismo japonês misturado com o shintoísmo e o budismo, que é um cristianismo particular. O cristianismo do evangelho do Brasil é diferente do cristianismo do evangelho dos Estados Unidos. Aí tem as várias escolas pentecostais, várias escolas, várias igrejas, como o pentecostal, entre outros que nem seu nome, tá? Então, tudo a ver com o ângulo do cristianismo. E aí, logicamente, o livro sagrado é a bíblia, né? Como o livro base. E o que o budismo tem? O budismo tem a mesma vibe, só que com a palavra de Buda, né? Aí criam várias escolas budistas. É a mesma coisa, tá? E aí eles vão buscando a salvação, e a salvação através de uma perspectiva... Cara, eu vou falar muita gruséria nesse vídeo. Mas ignora todas as gruséria. Se você entender de budismo, entender do que eu tô falando, ignora o que eu tô falando, o que eu tô falando como um acadêmico leigo do inferno que estudou isso aqui na faculdade porque era hobby, tá? Então, não conheço, não sou praticante. Tenho os textos, já li os textos, já debati, fiz fórum. Evento de filosofia, jornada de filosofia oriental. Filosofia budista, filosofia hindu, né? Das mais diversas, Braga Vagita, entre outras coisas. Mas, velho, é... Sankyakarika, entre outras coisas aí, escola do Nyaya, entre tantas outras coisas da filosofia indiana, tá? Mas não domino a área, tá? Eu sou só um Zé Ruela. Só colocar isso bem pontuado, tá? Mas ainda aí, pro texto, vai lá. Então, só pra esse panorama de pano de fundo, isso aqui é uma variação de interpretação e leitura de prática das várias... dos vários budistas, né? Do decorrer da história, né? Tipo assim, se você não gostou da prática, você muda o seu ângulo e põe a prática diferenciada, dizendo que a prática é a mais adequada. Isso aí vai em décadas, séculos, né? E aí vai se estabelecendo escolas. É que nem a arte samurai. A arte samurai é usar a espada. Quantas escolas de esgrima tem? É a mesma coisa. Então, a arte do budismo é usar o budismo. Quantas escolas budistas tem? Várias. Hoje em dia parou, né? Porque essa multifacetação do budismo tá menor. No cristianismo ainda mantém um pouco dessa pluralidade de perspectivas. Mistura aqui, mistura ali e tal. E dá uns cristianismos meio torto, meio estranho, meio legal, meio da hora ou não. Mas no budismo não tem essa vibe de tanta transformação, é tão ebulitivo assim. Também é uma coisa muito mais do Oriente. Eu não sei se as novas escolas ou tem novas escolas de budismo. Acho que não tem nenhuma grande nova escola de budismo há algum tempo já. Mas o ponto é, vamos lá, vamos ler. O que é Madhyamaka Savatantrika? Madhyamaka é o caminho do meio. Literalmente, o caminho do meio. Madhyamaka é entender a nulidade da consideração de valor, significado ou circunstância de... Como posso dizer? De essência. É inessencial. A palavra que você pode dizer é transitoriedade, ou talvez até efemeridade, ou pluralidade. Mas as coisas não têm uma essência, não têm uma forma fixa. E o Madhyamaka, ele anda pelo caminho do meio porque ele não adere a formas. Se você vai negar ou afirmar, que é o modo de sair do Madhyamaka, é você aderir a formas, aderir a verdades. Madhyamaka não tem verdade. Madhyamaka é a filosofia do vazio. Do vazio não porque as coisas sejam vazias, mas porque o vazio é uma atitude filosófica de entender a transitoriedade, a efemeridade, a transformação como a regra que rege a identidade não identitária das coisas. Então, quando você pega o caminho do meio, é o caminho do não sofrimento e da pacificação. Porque se entende o sofrimento e os conflitos como contrário à pacificação, como apego. E o apego é o apego ao conceito, o apego a valores, o apego ao intelecto, o apego a verdades, o apego a qualquer coisa. Tanto que tendem a entender o budismo com o nihilismo. O nihilismo é uma negação do significado. O budismo não adere nem um lado, nem ao outro. Quando você fala Madhyamaka, não é negar ou ser anti-verdades ou alguma coisa contrária. Madhyamaka é uma postura crítica, decompositora, reconstrutora, para pacificar o sofrimento na existência. E aí você vai criando várias escolas com vários ângulos, vários tipos de perspectiva. A sabatântrica, sabatântrica, não sei se a pronúncia está certa. Ah, porque eu não imagino a pronúncia. Eu não sei de onde veio, eu não lembro se ela é... da tibetana, se ela é indiana, se ela é chinesa, eu não lembro, não sei. Ignora a parte histórica porque eu teria que estudar e no Google fuçar as coisas. Vou ficar no texto, tá? Vou ficar no contexto, vou ficar no texto. O contexto é muito mais complexo e é o que você tem que estudar para ser budista. Eu não sou budista, eu sou um acadêmico Zé Ruela. Formado há... Faz quanto tempo já? Faz seis anos que estou longe da faculdade já. Faz quase mais de... Mais de meia década, sete, oito anos que eu estou longe da faculdade. Eu não estudo isso aqui faz... Por que eu não estudo? Porque é a vida, né? Trabalho, anime. Eu não fico vinculado a nada. Eu não sou kantiano, platônico, aristotélico ou orientalista. Eu não sou budista também. Ou, por exemplo, eu estudei bastante o Tsongkapa. Tsongkapa não sou Tsongkapaiano nem o Nagarjuna. Não sei, mas quem é Nagarjuna, quem é Tsongkapa, né? O Pedro não sabe. Nagarjuna e Tsongkapa são teóricos no Madhyamaka. Eu estudei mais Madhyamaka do que outras teorias filosóficas budistas. Terra pura eu não imagine nada. O Zen budismo eu estudei pouquíssimo. Agora, um pouco mais do Madhyamaka. Tsongkapa e a linha Tsongkapa, que é a linha do Nagarjuna. Tsongkapa é do século XII, ou XI, ou coisa assim. Lá, bem tardio já, o Nagarjuna é século I, depois de Cristo. Então, essa é a lógica do negócio. Então, o Madhyamaka é dividido em duas escolas. Ou seja, o caminho do meio, o caminho da nulidade, o caminho da não-sofrimento, o caminho da pacificação, da não-essencialidade, da transitoriedade, da transformação, tem duas escolas. De acordo com a apresentação Gelug. Gelug é budismo tibetano, tá? Budismo tibetano na veia. Temos o Savantrit, Savatrit, Savatantrika e o Prasanghika. E também se divide o Savatantrika em duas outras escolas. A Saltantrika e a Savatantrika. Ou seja, a própria Savatantrika tem duas escolas. Ela mesma é uma nova versão. A Saltantrika, Savatantrika, que é uma escola. E a Yogachara, Savatantrika. Yogachara eu estudei mais, tá? A Saltantrika, Saltrantrika, não estudei tanto. Então, eu estudei mais Yogachara. Desculpa a pronúncia que o meu tibetano, meu sânscrito é uma porcaria. Zero à esquerda, eu estudo. Mas, enfim. Assim como Chittamatra, o Yogachara, Savatantrika. Chittamatra é outra teoria, talvez budista ou talvez hinduista, não sei. Não vou pesquisar. Deve ser budista. É outro tipo de variação de interpretação. Mas Yogachara diz que os objetos em sua cognição sensorial não conceitual... O que é uma... Isso aqui vai dar um trampo no inferno. Cara, você fica lendo o texto de filosofia para apresentar seminário e você vai, e você vai, e o negócio é cheio de conceito. Então, isso aqui exige para você meses, anos de estudo. Você entender o universo que nem eu entendo mais porque eu esqueci e na época eu até entendia melhor. Mas vamos lá pelo texto. Então, o que é uma... Objetos, ou seja, entender o contorno. Não é objeto-objeto. É o contorno-significado em uma cognição, uma relação sensorial-mental, sensorial de compreensão, sensorial de percepção e também de compreensão perceptiva-mental, perceptiva-cognitiva. Essa cognição sensorial, que é uma cognição mental, não conceitual e são desprovidos de originar-se de uma fonte externa diferente da fonte da consciência deles. Em Mildos, os objetos não estão em significado e em contorno neles mesmos no mundo. Eles estão desprovidos de originar-se da fonte externa, ou seja... Não pode explicar isso. Cara, eu vou ter que... Eu devia ter feito um artigo sobre esse negócio. Não vai dar certo isso não. É, muito difícil. Mas enfim... Diz que os objetos têm uma cognição sensorial, não conceitual, ou seja, uma mentalidade não pragmática em relação ao objeto linguístico, mas sim sobre a sua natureza de entendimento do objeto, são desprovidos de originar-se de uma fonte externa, ou seja, essa cognição sensorial não é no mundo, não é no mundo externo, tá? Diferente da fonte de consciência deles. A fonte de consciência é a fonte de apreensão, e a apreensão não é no mundo. A apreensão é a linguagem utilizada para o compreendedor interagir com o universo externo. E a linguagem é criada dentro da sua cognição sensorial. Eles têm todas a mesma fonte natal. A fonte natal é você. Mas não é um ego delimitado. Você é no sentido de agente interativo. Nem agente ativo, é interativo, não é ativo, tá? Não tem hierarquia. É interativo, literalmente. É co-originado, tá? Você não é hierarquicamente superior à compreensão do mundo. Você interage com a compreensão que toma uma forma de compreensão, por assim dizer. Vamos nos concentrar principalmente nessa autântrica, e não na Yogachara. Eu deixei Yogachara pra lá por um tempo. Vamos lá, então. Novamente temos as mesmas definições das duas verdades que tínhamos na Chittamatra. As verdades mais profundas são, agora fala as verdades. Os fenômenos que podem ser encontrados por uma cognição válida, que examina o que é último. O que é último é o que sobra, o que é verdadeiro, o que se mantém. E aí tá a massa de negócio, é o caminho do meio. Não se mantém, tá? Então a verdade mais profunda é os fenômenos, que é a interação-mundo onde você é parte dele. Você encontra uma cognição que é parte do mundo e dá o valor junto ao mundo na interação com o mundo, sendo o próprio mundo, examinando o próprio mundo e, assim, encontrando o último, que é a própria relação complexa, não conceitual e não consciente, por assim dizer, da fonte de existência válida, chamado último entendimento, assim, o entendimento da transitoriedade, tá? Que examina o nível mais profundo, que é a transitoriedade. Você refere novamente à vacuidade, que é a transitoriedade. A vacuidade é a ausência de identidade e essência, que é a transitoriedade. E a transitoriedade é a co-originação e co-dependência. A co-originação é quando se as coisas tivessem... É como se fosse um quebra-cabeça sem ser delimitações de partes, onde tudo é tudo. E, ao mesmo tempo, tudo é tudo e tudo também pode ser discriminadamente em células. Mas as células são vazias e o todo também é vazio, porque não tem essência. Elas são co-originadas e co-dependentes e não tem existência por si mesma, tá? Ou seja, não tem identidade. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Desculpa, é difícil falar dessas coisas, Pedro. Desculpa, né? Quando examina cuidadosamente o que é convencional. O que é convenção, filho? Peraí, verdades superficiais, né? Verdades superficiais são os fenômenos que podem ser encontrados por uma cognição válida. O que é uma cognição válida? É você ter uma cognição criteriosa e adequada, sentindo o mundo mentalmente e também sensorialmente, intelectualmente também. Essa cognição, ela só é cognição válida porque ela é convencional. Se você não tem uma convenção, uma convenção que esteja respaldada sobre vários pilares de validação, que são os validadores, ela não é válida. Se eu falar pra você que o nome disso aqui é ignorante, não é válida, porque o nome disso aqui é parafuso. A convenção diz que isso aqui é parafuso e não é ignorante. Ignorante é uma palavra que se refere a outro tipo de compreensão cognitiva convencional de linguagem. Então, pra mim, a validade da minha cognição, eu preciso ter uma sincronia. Superficial, é claro, porque a gente não está analisando a essência dos objetos, a essência da existência, a essência do universo, a essência do mundo. Mas os fenômenos, ou seja, a realização sensitiva, sensorial de impactos, de percepção existencial junto à realidade, por assim dizer, que é o próprio mundo, não pode ser encontrada, só pode ser encontrada convencionalmente numa cognição válida, quando examinada cuidadosamente e quando sendo convencional. E é examinar cuidadosamente, é você examinar isso aqui como uma coisa sólida. Não é líquido, não é gasoso, sólido. É metálico, porque é a palavra que a gente dá para objetos com esse tipo de textura, durabilidade, características e tal. Põe uma coisa de plástico aqui, potinho de tic-tac. É um outro objeto, outra convenção, outra propriedade, outras características. Ele é transparente, ele também é sólido, mas é mais maleável. Ele trinca, quebra, ele toca fogo no metal, não queima. O metal exige uma temperatura maior para a fusão. O plástico se toca fogo na hora, derrete. Então, isso aí é uma convenção, o quê? De uma cognição, espaldada num conhecimento de experiência, baseada numa interação cultural com os semelhantes. Essa é uma cognição válida que examina cuidadosamente o convencional, que é a linguagem e a cultura. Muito bem. Mas isso não nos fornece informações muito precisas, lógico que não, porque daí é informações do senso comum e gerais, né? Novamente, assim, nas escolas anteriores, que eu não vou nem comentar, o Sava Tântrica também concorda que tudo é estabelecido por sua própria natureza. Sua própria natureza é o como ela se apresenta. Não como a gente entende ela, é o como ela se apresenta. A natureza é a apresentação potencial não valorada, ou seja, vacuar, de vacuidade não essencial, de interatividade com a intensidade existencial da realidade. Interatividade com a intensidade existencial da realidade. Onde, através disso, você vai entender a natureza das coisas. E a natureza é transitória e não identitária. Assim, podemos encontrar aquilo a que nos referimos no próprio objeto. Por que nos encontramos no objeto a que nos referimos? Porque o objeto, ele toma a linguagem, a definição conceitual, como uma convenção de sentido. Utilitária, tá? Em certo sentido, utilitária. E podemos encontrar naquilo que nos referimos o objeto em sua existência. Agora, isso aqui ganha o nome de plástico. Agora, isso aqui ganha o nome de potinho de tic tac. Agora, isso aqui ganha o nome de, sei lá, cor vermelha. Cor, é... Isso aqui é transparente. Não é cor. Enfim, é vermelho. Tem vermelho, a tampinha é vermelha. E aqui tem uma palavra chamada Coca-Cola, não sei se dá pra ler aí. Que é um tic tac de sabor Coca-Cola. Isso aqui eu comprei faz... Três anos. Pelo menos. Dá o potinho só. Enfim, então, o ponto é, estabelecemos as coisas pela sua própria natureza em apresentação, junto à interferência na nossa discreta identidade perceptiva, cognitiva. Encontramos, assim, o objeto referido, que é a interação com a forma como ela se estabelece nos nossos sentidos e na nossa intelectualidade. Que não é identitária. É... É... A palavra é instrumental. Tá? É bastante instrumental. Oxitamatra. Posso falar um groselho aqui, tá? Minha leitura. Tô usando minha leitura mais a minha interpretação. Se você pegar um budista de verdade, ele vai falar outras coisas. Desculpa aí. Pode ter um colega meu que estuda budismo, que é o Lucas, ele pode explicar isso muito melhor pra você. Ele é acadêmico, eu não sou. Eu sou um Zé Ruela. Mas... Desculpa, eu vou explicar do bom jeito. Aí você procura o Lucas com... Pede o contato pra mim depois que você vê o vídeo. Quando eu dou o contato, você procura ele e talvez ele tenha paciência e tempo pra explicar pra você, embora ele tenha pouco tempo na vida dele. Ele é muito ocupado. Mas enfim. O Oxitamatra diz que fenômenos dependentes, ou seja, co-originados e co-dependentes, e fenômenos totalmente estabelecidos, ou seja, fenômenos vazios, são verdadeiramente existentes. Então, fenômenos, por exemplo, que interagem. Pra esse plástico ser plástico, ele precisa ter nome. Quem é que deu nome pro plástico? Quem é que criou o plástico? A natureza. A natureza não é o homem. A natureza é a soma da existência. Esse é o quê? É um fenômeno estabelecido. Estabelecido por quem? Pela natureza. Que não tem ainda identidade também. A vacuidade. A vacuidade é quando você entende do âmbito mais antropocêntrico, por assim dizer. Que é uma compreensão intelectual do indivíduo tentando entender a não identidade do objeto em sua última possibilidade de compreensão. O budismo, Pedro, é o seguinte, ele visa buscar a verdade, a verdade última. E a verdade última é a não permanência da verdade última. A verdade última é simplesmente a iluminação. E a iluminação é o desapego. E o desapego é quando o sofrimento dissolve. E quando o sofrimento dissolve, não tem mais peso ou valor ou dor ou sofrimento, a interação com o mundo material ou com o mundo mental ou com o mundo intelectual. Ou o mundo emotivo. Ou o mundo da moral também. Tudo se torna pacificado. E essa é a graça do budismo, na verdade. Mas enfim, voltando aqui pro texto. Eles são estabelecidos como verdadeiros e isso significa que não são estabelecidos meramente pelo fato de ocorrerem no pensamento conceitual. Ou seja, são verdadeiros para além da interpretação humana. Eles não tem o nome de plástico, não tem o nome de potinho, não tem o nome de tic-tac. Mas são verdadeiros. Por quê? Porque eles existem. Não nega essa existência das coisas. Se você é um bebê de um ano de idade, daqui a 10 anos é um cara de 10 anos, depois é mais de 10 anos é um cara de 20 anos, tem um potinho de tic-tac no seu quarto, ele continua sendo existente, quer você tenha um ano, 10 anos ou 20 anos. Não é pelo fato de você pensar conceitualmente e valorar o potinho de tic-tac como herança do seu avô, se eu tiver um filho e passar para o meu neto isso aqui. Porque eu seria o avô do meu neto, né? O potinho de tic-tac para ele, daqui a 60 anos, ele pega o potinho na mão. Não é o conceito dele que dá a existência do potinho. O potinho existe. Não como nome potinho, não como conceito linguístico potinho, não como existência plástico, mas ele existe. É esse o ponto. Ele é inominável, ele é vacuar. Mas ele existe. Eu sei que é difícil, mas ele existe. Essa é a vibe. O budismo é difícil, tá? Então, quanto aos fenômenos totalmente conceituais, ou seja, categorias, linguagem, sua existência não é realmente estabelecida. Existência última, tá? A existência das categorias e dos conceitos, elas são instrumentais. Tá? Você só pode estabelecer a existência deles em termos do que chamamos de rotulamento mental. Rotulamento mental é conceito e palavra. Tá? Então você estabelece a existência das coisas com nomes e significados e também com palavras, efetivando isso, dando nome às coisas, nome aos bois. Mas as coisas não são os seus nomes. Eu poderia me chamar diferente. Eu poderia ter um nome qualquer no mundo e não mudaria a minha existência. Mudaria os contrastes contextuais que poderiam implicar em variações existenciais, mas eu existiria mesmo com variações. Mesmo que eu morra, eu existo com variações. A morte do meu corpo físico-orgânico é uma variação da minha existência. Assim como eu estar morando em São Paulo, ou morando em Ibiúna, ou morando na China, é uma variação da minha existência. Mas a minha existência não é minha. Ela é cooriginada, codependente. Evacuar. Mas tem um conceito que estabelece uma organicidade linguística onde, por um acaso, eu moro em São Paulo, ou moro em Ibiúna, ou moro na China, em algum lugar da China, e por acaso tem um nome específico, e por acaso tem um valor específico, isso tudo é o quê? É senso comum, convencionalidade de comunicação. Só isso. Teu rotulamento mental é rotulamento mental. Isso refere ao pensamento conceitual, e a começar pelo Svatantrika. Todas as divisões do Madhyamaka vão dizer que você não pode estabelecer a existência de algo, independentemente do rotulamento mental. Porque para você estabelecer a existência de algo, você vai ter que interagir com ele. E a interação, ela é rotulamento mental. Mesmo que você não dê um nome para o objeto, você percebeu o objeto. Você existe junto ao objeto e com o objeto. Peguei uma fronteira de existência. Está vendo aqui a minha mão, segurando o potinho? Está vendo o meu dedo? É outro dedo. E aqui o objeto. Dedo, dedo, objeto. Rotulamento mental, e a minha mente está aqui, nos dedos. O objeto é a interação da minha mente com o objeto. Sem ter conceito, meu dedo não é a mente. Meu dedo é uma... Uma interpretação, como se ele fosse um objeto... Um objeto é péssimo. Como se ele fosse uma instância, que interagisse com uma outra instância, e essa interação entre as instâncias gera um rotulamento, onde uma instância é uma e a outra é outra. Só. Acaba aí. Isso é uma divisão onde você, corpo orgânico, biológico, interage com o mundo e rotula o mundo com a mente. A mente é você inteiro, não é só o cérebro, não. A mente é a existência, é a sua existência. E aí tem o como você rotula, que é a prática da ação volitiva do corpo como um todo. Que também tem a ver, logicamente, com o cérebro. Porque se você não tiver um cérebro, você é mais passivo, né? Se você não tiver um cérebro, você é uma coisa que é mais... É como se você pegasse, digamos que eu fosse uma mão de robô. E não uma mão orgânica. E a mão de robô está segurando um potinho. E não tem nenhum ser humano observando. Conceitualmente falando. Ainda é um rotulamento mental. A mente é a interação entre as partes que são a mesma coisa e diferente ao mesmo tempo. A mão de robô e o potinho são o mesmo universo e partes do mesmo universo. Como o quebra-cabeça, como um todo e as partes segmentadas entendendo as partes do quebra-cabeça. As células do quebra-cabeça. É difícil, mas é isso, a lógica. Vamos lá, rotulamento mental. Precisamos examinar mais de perto como o rotulamento mental estabelece que algo existe. Aí é cognição cultural humana. Ignora as partes onde não tem humana. Que é cognição cultural humana. Ponto de vista antropocêntrico, de novo. O Savatantrika, que é uma postura de conhecimento e perspectiva de ação junto ao mundo. Diz que a existência de objetos convencionais, ou seja, compartilhados em linguagem e sincrônicos. Eu e você chamamos isso de pote porque somos uma convenção. Potinho de tic-tac. Não pode ser estabelecido apenas por rotulamento mental. Ou seja, não é apenas a nossa interação conceitual que define a realidade do objeto. A ênfase aqui está na palavra apenas. Não é apenas a nossa pressuposição superficial que define a identidade do objeto. Mesmo que seja convencional. Isso ocorre porque a existência desse objeto é estabelecida pelos rotulamentos mentais em conjunto com um código de barras localizável na lateral do objeto. Ou seja, a interação é uma coisa, o objeto sem nenhum observador é outra. E ele ainda tem um código de barras sem observador. Que é a própria existência dele. Na sua própria dinâmica existencial. Por causa desse código de barras, que é a existência plena do objeto sem observador, por assim dizer. Os objetos são realmente encontrados quando procuramos cuidadosamente. Ou seja, se os objetos existem, eles têm identidade. E a gente encontra a identidade deles junto dos objetos. Se eles não existem, a gente não encontra os objetos. E é metafísica. É transcendente. A gente não encontra uma coisa que não está perceptível no mundo. Você não encontra a cor nova. Você não encontra, entre aspas, o dragão. O dragão você encontra as escamas, os répteis, a calda do réptil, as asas dos pássaros, as patas dos répteis ou dos, sei lá, dos animais. A boca, os dentes. Você encontra elementos. Mas o dragão, como figura existencial, estrita, um animal na natureza, você nunca encontra. É transcendente. Então, o código de barras do dragão é a junção de código de barras de vários objetos. É uma quimera. Você pega a parte das aves, a parte dos répteis, a parte sei lá do que, a parte sei lá do que, da cor, a forma, a densidade, a carne, o sangue, o fogo, e coloca numa quimera. E a quimera se chama dragão. A mesma coisa que você faz é quando você pega petróleo e transforma em plástico. Petróleo é uma quimera que vira plástico. Plástico é como se fosse o dragão, com um nome diferente, numa imagem que é materializada, em realidade, que era petróleo um dia. Papel é a mesma coisa. Papel é o código de barras árvore. O código de barras é... Qual o nome da... Qual é o nome da coisa que faz papel na árvore? Enfim, os elementos da árvore vegetal, né, que fazem papel. Papel ganha uma nova realidade física, material, e aí ele ganha um código de barras novo, co-originado junto à sua origem, tá? Eu sei que tá bagunçado, mas enfim. Quando você diz que o papel não está aqui, não tem código de barras. Aí o papel desaparece. E aí você não pode dizer que ele está aqui. Mas quando você tem um código de barras do papel e um contexto que gerou o papel, ele é diferente da origem, mas ele também é existente. Tá meio bagunçado, né, pera aí. Mas a lógica é essa, tá? Então, ó. Você pode encontrar o objeto, ou transformar o objeto em um novo objeto, mudando o código de barras dele, mas ele tem que ter um código de barras anterior. Não pode criar papel do nada, do vácuo. Tá? Precisa da árvore, tá? E aí o código de barras da árvore vira papel também. Um outro código de barras. Assim como você aprender uma coisa nova, se torna você 2.0, 2.1, 3.0, 4.0. De um dia pro outro, você vai modificando-se. Porque, como eu disse antes, é transitório, é efêmero, é... É co-originado e co-dependente. Uma origem cooperativa e co-originada, em si a palavra é essa, e dependente de todo o universo. Tá? Esse é o ponto. Mas olhando mais de perto pelo rotulamento mental, e o rotulamento mental é a interação com a estrutura material de experiência com o mundo. Por assim dizer. Há três coisas envolvidas no rotulamento mental. O galera vai destravar e debater o rotulamento mental. Um rótulo mental é uma categoria. Uma linguagem. A categoria pode ser designada com uma palavra ou um nome. Uma linguagem. Ou... Mas a palavra ou um nome não é o mesmo que a categoria. Ou seja. Categoria papel. Nome papel. Ou papel em branco. Ou papel de... Recibo. Recibo de compra. Com valor numérico de R$48,40. Comprado de chocolate. E pão com manteiga. E outra coisa que eu não sei para o que. Caraca, mano. Karen. Enfim. Papel com preço. Voltando para a base que ele tinha dito aqui então. Nome. A categoria papel. Que é um nome geral. É como se fosse a estrutura. A categoria, por exemplo, sólido. Também entra aqui. A categoria visível. Entra aqui. Porque não é transparente. A categoria cor. Entra aqui. A categoria maleável. Entra aqui. Dobrável e tal. Tem várias categorias. Várias palavras. Que definem a característica. A identidade do objeto. Em sua densidade existencial. Densidade essa que é prática. E o nome papel. Nesse caso. Engloba várias coisas. Devido a sua estrutura existencial. Se fosse papelão. Ia ser mais rígido. Ia ser marrom. Ia ter outras características. Outras identidades. Ia ter outra existência. Mas não deixaria de ser papel também. Papel, papelão. É um outro tipo de papel. A variação de papel. Não vamos confundir as duas coisas. Então uma coisa é a categoria geral. E a outra é a existência do objeto na sua aplicação junto à categoria geral. Que pode ter outras categorias que somam-se a essa categoria geral. Para definir a existência categórica conceitual convencional do objeto. Existem dois tipos de categorias. Categorias de áudio e categorias de significado. Áudio é comunicação. Propagação de... Propagação de... Com... Com... Ah, como é que é uma palavra? É... É de combinar. É... O conceito. É um conceito... Eu não sei se é da ciência na veia, cara. Esqueço das coisas. Mas, enfim... Temos aqui uma junção, tá? Entre a coisa falada e uma correspondência. Uma correspondência é outro objeto falado e o objeto sobre o qual é falado. Junto à interlocução. E a outra é o significado. O significado, ele também faz correspondência. Porque não faz correspondência junto a uma coisa material de entendimento prático. O significado, ele é substante... É abstrato. É subjetivo, tá? Então, uma coisa é a categoria de áudio e categorias de significado. Que é o objeto sendo significado e... Propagado como linguagem. Ou categorias de objeto. Que é ele sendo considerado como um ente existente. Nós já falamos sobre isso em nossa apresentação do Saltrântica. Portanto, a categoria são rótulos mentais. Rótulos que definem a interação com objetos resistentes. Interação com objetos existentes, tá? Nós temos a base para rotular. Que cada objeto que se encaixa na categoria. Que se encaixa, digamos, com papel, com madeira, com matéria, com sei lá o quê. Então, nós temos a base para rotular. A base é a interação. A interação é o rótulo pragmático entre a interferência que o objeto causa na gente e a gente causa no objeto. A coordenação do significado junto à interação com o objeto. E a coisa tem esse codependência junto ao objeto também. E temos aquilo a que uma categoria se refere. O objeto de referência da categoria. Então, objeto papel se refere à categoria papel. Categoria é como se fosse acima do objeto em si de maneira mais ampla, tá? Só isso. Para não ficar embalando muito e não rolando muito. Agora eu soube o que estávamos falando. Deixa eu ver quanto tempo falta de texto que eu estou longo. Que isso já vai dar 40 minutos. Eu vou até aqui, tá? Códice referente e coisas referentes. Aí eu faço aqui depois, tá? Eu continuo falando no outro dia outra vez. Que isso aqui é outra treta. Ah, onde eu estava? Aqui. Vou terminar esses três parágrafos e eu vou cair fora. Perdão, Pedro. Não dou conta. É muita coisa. Agora, sobre o que estávamos falando? Estávamos falando sobre como estabelecer que existem cães. Animais, cães. Enfim, é como se fosse cães e papéis. Existe algo chamado cão. Assim como existe algo chamado papel em geral. Cão em geral é como se fosse papel em geral. Isso aqui é um dos papéis que existem. Vou pegar o outro papel. O que é outro? É só um negócio aleatório. Dois papéis. Categoria geral, papel. Papel 1, papel 2. Cão 1, cão 2. Cães, refere-se a todos os cães. Assim como papéis, refere-se a todos os papéis. Temos essas coisas que andam, que são os cães. Elas são a base do rotulamento. Temos essas coisas que escrevemos. Ou são objetos feitos de madeira. A base do papel. Depois tem uma categoria cão. Mentalmente rotulada nelas. Objeto, em sua categoria existencial característica. Rotulamento mental, descrevendo as características. Beleza? Então, uma coisa é o objeto em sua existência. Outra coisa é a descrição do objeto existindo junto à nossa conexão de correspondência linguística com o objeto. Tá? Então, o que é um cão? Ou o que é um papel? Um cão é aquilo que a categoria cão, o rótulo mental cão, se refere. Então, o que é papel? Ou o rótulo papel, significa papel. É aquilo que a categoria mental papel se refere. Com base em todos esses indivíduos. Esses indivíduos é o que é senso comum. Convenção. Um cão é o objeto de referência do rótulo mental. O papel é o objeto de referência. Referência por quê? Tá aqui, ó. Do rótulo mental. Entendi papel com a mente. Mental, mas a mentalidade e a organicidade como um todo. Mas eu tô só descrevendo como se fosse mental a cabeça, por enquanto. Papel, tá? Papel existe. Ganhou nome. Ganhou nome. Mente. Correspondência, existência, existência, correspondência, mente. Objeto, conceituado. Existe antes de ser conceituado. Tá? Uma criança de zero anos não sabe o que isso é papel. Uma... Um alienígena não sabe o que isso é papel. Mas isso aqui existe como potencialmente chamado papel. Por exemplo, em outra língua. Paper. Paper é diferente de papel. Paper é em inglês. Papel é em português. Referência do objeto é a mesma. Indivíduo mental, observando o objeto existente, nomeando o objeto existente com um conceito que não esvai, não esvazia, não identifica. Em última instância, não compreende o objeto. Ele é diferente do nome que dá pra ele. Mas o nome é instrumental. Tá? Existem muitas criaturas com aparências bastante diferentes e existem também a categoria cão, né? Do cachorro, né? E as aparências caninas, no caso. Então, o que é um cão? Bem, a categoria se refere a alguma coisa que é assim que você estabelece que um cão existe. A categoria se refere a alguma coisa que é... Coisa. Alguma coisa e é assim que você estabelece que um cão existe. A categoria, ela está fazendo o que? Está convencionalmente aceitando a sincronia existencial daquilo que tem a forma de um cão. Qual a forma de um papel? Tá? O Svatantrika diz Isso não é suficiente porque você pode rotular com base como base para rotular qualquer coisa como o cão. Tipo assim Pega uma imagem do cão uma fotografia de um cão O que é cachorro de verdade? O cachorro? Presta aí Vem cá um pouquinho Uiui É mais fácil com um objeto vivo O que é um objeto vivo de verdade? Agora usando o objeto gato Uiui Você ou sua foto é mais vivo? Essa é a pergunta entendeu? Obrigado pela participação Então o ponto é Vamos rotular Né? Com base no rótulo tanto a Ui aqui gato quanto a foto da Ui é gato Qualquer coisa que eu queira dar o nome de gato eu posso dar o nome de gato e vai ser gato Como é que eu defino a correspondência plena constante entre a Ui como um gato 100% a todos os momentos? Só convencionalmente convencionalmente tudo bem Então você pode rotular a mesa como o cão? Pode Assim como você pode dar o nome da Ui de Pikachu ou o nome da Ui de Dog O nome do gato é Dog Dog é cachorro em inglês É ridículo Mas pode ser Você pode chamar seu gato de Dog Assim como você chama gato de cores Vou falar que ela é branca Branquinha Ela é a cor branca? Não Ela possui a cor branca como característica mas ela não é o branco Mas o nome dela se torna esse Assim como você pode falar Eu quero dar o nome da na minha parede de gato O nome dessa parede branca atrás de mim se chama gato Ela é um gato? Ela é Mia? Não Mas é o nome que eu dei Por que que eu vou dar o nome da parede? Não sei Por que que eu vou dar o nome pro gato? Não sei Qual a lógica de dar o nome pra gato? Qual a lógica de dar o nome pra parede? É a mesma lógica A lógica da insanidade Mas enfim O ponto é Você pode rotular qualquer coisa como cão Mas o Savantra diz então Que deve haver algo Por parte do objeto Um código de barras Como o código de barras do gato Para cães no caso Que em conjunto com essa categoria Ou seja Com a existência Linguística Existência existencial Existência material Estabelece que existe Uma correspondência definidora Onde a palavra Está vinculada Ao objeto No caso que é o cão O código de barras Ele estabelece uma conexão Uma correspondência Você estabelece a existência Por parte tanto da mente Quanto do objeto Ou seja O objeto no mundo E a mente Entendendo e interagindo Com o objeto no mundo Os dois juntos Em conjunto O objeto E você interagindo com ele Com a mente Que é você Não é só a mente É que é você A diferença entre essas duas escolas A Svatântrica As duas escolas Svatântrica E no caso A Yogachara também É que a Sautântrica Diz que o objeto Vem dos elementos externos A Sautântrica Diz que Os objetos Vem dos elementos externos O gato está no mundo E a mente Vem de sua semente De karma Ou seja O entendimento Vem Antes Da interpretação do objeto Mas como se fosse Uma herança Uma herança Herdada Como se fosse Uma pseudo-alma É como se fosse Uma potência Se efetivando Para não falar em alma Uma potência Se efetivando Em conceito intelectual Potência se efetivando Em conceito intelectual Vai fazer o que? Vai ser a semente Do karma Nascendo em consumo Conceito Que vai nomear O objeto externo Mas o objeto externo De acordo com o Sautântrica Existe para além da mente Tá? Enquanto o Yogachara É assim que fala Yogachara É Yogachara É Yogachara aqui Mas Yogachara Para não ser Yogachara Se não me enganecem Que fala Sautântrica Sautântrica Diz Não Ambos Vêm da mesma Semente de karma Ele não separa O externo Da leitura Potencial Do indivíduo Ele fala Que a leitura potencial E o externo Se originam Da mesma fonte Tá? A mesma Semente de karma A semente de karma É como se fosse O princípio Funcional Para descrever A existência A existência prática Das coisas Que estão no mundo Tá? Mas Para os dois ramos Do Sautântrica A verdade mais profunda Das coisas É que elas são Desprovidas De serem estabelecidas Ó Esse aqui é o convenção Tá? Só para você pegar aqui Aqui é convenção Tá? Convenção É karma De entendimento conceitual De significação E rótulo Sobre coisas No mundo E aqui vai na parte Onde elas concordam Tá? Onde elas concordam As duas escolas Sautântrica É... A verdade mais profunda Das coisas Segundo ela A verdade mais profunda Das coisas É que elas são Desprovidas De serem estabelecidas Como não sendo Verdadeiramente existentes Apenas pelo Rotulamento mental Ou seja Elas são Desprovidas De serem estabelecidas Como não sendo Verdadeiramente existentes Apenas pelo Falamento mental Deixa eu ler isso Com calma Que isso aqui é difícil É difícil entender Esse negócio Odeio essas partes De filosofia oriental Porque elas fazem Um rotulamento conceitual Muito invertido De significado Pra pensar sobre Esse parar E olhar E ler E com calma Porque o negócio Não é fácil Mas eu tô quase acabando Eu vou acabar aqui Nesse último parágrafo Que eu tô no último já Então eu vou Tentar me esforçar Um pouquinho Verdadeira Verdade mais profunda As coisas Verdade última Que elas são Desprovidas Ou seja Não possuem Não podem ser Estabelecidas Como Não sendo Verdadeiramente Existentes Elas não podem ser Negadas Apenas pelo Rotulamento mental Eles concordam No seguinte modo Gato existe E não interessa O que o seu rotulamento Mental Descreva Ou entenda O gato Ou qual nome Ele dê pro gato Ou se o gato Não tem nome de gato É só objeto No mundo Objeto no mundo Existe Mundo existe Potência no mundo Transformação existe Transitoriedade existe Coordenação e codependência Existe Vacuidade existe E é isso que você vê Existe Não sem Sem peso Existe Vacuarmente Existe Sem uma Densidade Significativa Existe É só isso que você tem que saber Existe E você não nega isso Então as duas escolas Comprovem Aceitam Que A verdade mais profunda Das coisas Que elas são Desprovidas De serem estabelecidas Ou seja Não são Não estabelecidas E não verdadeiras Existem Não existem Verdadeiramente Como o rotulamento Mental Tá Rótulo mental Não define A verdade Das coisas Isso elas concordam A verdade última Não é o rótulo mental A verdade última Não é o conceito A verdade última Não é o entendimento Digamos Egóico Identitário Do indivíduo Ao tentar entender O mundo Tá É o que eu entendi aqui Elas só Elas só podem ser Estabelecidas Como sendo Desprovidas De existência Verdadeira Ou seja Existência Última Elas são Estabelecidas Como não Sendo essenciais Pelo Rotulamento Mental Em conjunto Com suas Marcas Características Elas só Podem ser Estabelecidas Como sendo Desprovidas De existência Verdadeira Ou seja O gato Ele pode ser Gato Quanto o cadáver De gato Quanto o peixe Que ele comeu Quanto o água Que ele bebeu Quanto o ar Que ele respirou Quanto a mãe dele Que gerou Ele Quanto o contexto Existencial De carne O gato É a coexistência Com a originação Ou cachorro No caso Ou papel E ela existe Particularmente Com esse conceito Instrumental De linguagem Mas a existência Dela é verdadeira Não pelo Rotulamento Mental Mas em conjunto Com suas Marcas Características Que é sua própria Aplicação E consequência Ao existir Caso contrário Qualquer coisa Poderia ser Rotulada Como qualquer coisa Se você Não rotulasse As marcas De maneira Sincrônica Você perde O lato Da linguagem Então uma coisa Que é semelhante A papel Chama-se papel Então ganha um conceito Papel Instrumental Convencional Uma coisa Que é semelhante A cachorro Ganha um conceito Cachorro E se ela é papel E foto de cachorro Ela é foto de cachorro Se ela é foto de gato Ela é foto de gato Se ela é um gato morto Ela é um gato morto Se ela é um gato vivo Ganha um rótulo Com características Que definem as qualidades Instrumentais Convencionais E descrição Da realidade Que não é a verdade última É apenas Instrumental Tá Instrumental Convencional Qualquer coisa Poderia ser rotulada Como qualquer coisa Ou seja Você não teria uma linguagem De coerência De comunicação Simples assim Então Pedro Por hoje é só Continua Da próxima vez Desculpa Isso é muito Difícil Cara Dá um nó Na cabeça Eu sei como é que é Cair de paraquedas Nisso aqui Porque eu fiz isso já Tá Eu já Quando eu comecei A estudar essas coisas Era assim também Eu posso ter falado Tudo errado Eu posso ter falado Tudo errado mesmo Não tem rigor nenhum Não tem critério nenhum Eu sou um Zé Ruela Mas eu estou tentando Te ajudar Pessoalmente Então é isso Esse vídeo aqui É pra você Tá Então desculpa aí Mas fiz o que pude E da próxima eu continuo Faz 50 minutos Eu faço mais 50 minutos Na próxima Não sei E falo também Do Minding Minding only Que você tinha falado Eu comento também Sobre isso Quando der Meu entendimento Sobre isso Tá Então quem viu Isso aqui não é o Pedro Desculpa aí Tá E grato pela presença Grato por ter ouvido também Tem pessoas que gostam De ouvir as coisas Mas isso aqui Era um FV Puramente o Pedro Nem sei como vai ser O título Essa porcaria Mas depois eu jogo O link pra você Tá E desculpa Eu ter demorado Mais de um mês Pra responder Desculpa Eu sei que você tem ansiedade Tem que toque Eu sei que é zoado Mas eu estou Uma bagunça Então maus aí Eu tentei fazer isso aqui Como vídeo Porque é muito mais fácil Do que escrever também Cara Se você escrever Isso aqui É demorar uma vida Então lendo ali Comentando E tentando bater O que eu sei Tá Mas é isso Grato aí pela presença E falou Zé mano E vejo até o fim Já que você pediu Trabalheira Mas valeu aí cara Desculpa aí Qual a coisa Desculpa aí De novo Então é isso Falou Zé E aí